o seu canal de músicas no que vai te fazer recordar de verdade tudo pronto para mais um show de saudade tudo pronto para mais um show de saudade pois tudo o que você queria ele vai tocar e te emocionar sejam todos bem vindos ao verdadeiro show de saudade porque agora quem comanda é ele seja bem vindo meu top DJ Siqueira boa noite boa noite boa noite melô na lavagem de dinheiro o cara vai nos Estados Unidos só dá um cargo e volta olha só eu vou aprender a falar inglês como é que tá teu português nós já sabe o que nós já sabe tá errado quero ser importante e eu eu sou filho do Reimundo e da Dona Maria alô bom avogado amazonais bom taquicista alô bonique quero sair pra que pra conhecer vamos lá vamos lá tenho vontade de um dia ser gente ser grande como o país do Oiafó que é o Chuí eu me orgulho de ser americano do sul rapaz o tom taquicista tá rodeado de mulheres bonitas hoje não é possível eu sei que hoje ele alisa a minha vez vai deixa um pouquinho pro bar do Luiz e com esse tal de cruzeiro eu vou ver o Chicago nos Estados Unidos e volto eu vou ver o Chicago nos Estados Unidos e volto vou aprender a falar inglês nós já sabe o português quero ser importante importantíssimo eu sou frio do rei mundo aniversário aí do Maurício promoções obrigado na boca do amazonas Thiago também corte pezão quero sair e na Ilson arrebentando vai conhecer DJ Siqueira tenho vontade de um dia ser gente ser grande ser grande como o pai e o Cleito lá de Bragança ele o galo destruir eu me ocorre de ser americano do sul água americano do sul eu sei que lhe digo a minha vez vai chegar a minha vez vai chegar a minha vez vai chegar o final de cruzeiro fala eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volta e volto eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e a gente recordando eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri olha só quando eu mais precisava do teu amor quando eu mais preciso o Irinaldo lá de São Paulo obrigado você não entendeu a minha paixão cortou em pedaços meu coração hoje que sente só sem ninguém e aí me procura e disser meu bem eu já te esqueci eu já sou feliz com quem com aquele amor que eu nunca vi agora você se inscreve agora você se inscreve no canal DJ Siqueira The Bass e fica por dentro do que rola no Siqueirão viu agenda você fica por dentro dos nossos shows e mais você baixa os CDs ao vivo na festa lá agora viu eu vou tentar esquecer só que essa semana não tá valendo aquele amor a gente já tá gravando o CD daqui a pouquinho a gente entrega pra vocês aí vou tentar tá bom ver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor quando eu mais precisava do teu calor você não entendeu a minha paixão cortou em pedaços meu coração hoje que sente só sem ninguém me procura e de ser meu bem eu já te esqueci eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis eita meu pássaro que eu nunca quis saudade gostosa senhor meu coração e a gente vai recordando pra todos aqueles casais que brigam separam voltam tudo em nome do amor pra aqueles casais que vez em quando discutem a relação é muito importante sempre deixar o amor prevalecer meu irmão é assim tudo que eu sei dizer fala o que sinto por você é muito mais que amor tudo envolvido paixão, desejo, loucura tesão heterogênea, mistura mistura que deu certo e aí? e aí? dizer porque te quero assim é falar também do teu amor e as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar meu sol de verão minha água meu ar você é tudo meu luar do sertão eu nasci pra te amar meu sol de verão minha água meu ar meu luar do sertão eu nasci pra te amar agora me diz qual foi o casal que nunca brigou de vez em quando tem que ter uma briguinha tem aquele clima justamente pra ser discutido né cara a relação pra voltar ao normal até porque o casal quando se ama é assim viu sempre deixando o amor falar mais alto sempre procurar retroceder desistir jamais porque o amor supera tudo cara o amor supera tudo a gente as vezes discute como todo casal normal mas sempre faz as pazes agora me aponta um não existe casal perfeito de roça a gente sabe que tem defeitos todos tem defeitos superáveis e aí? dizer porque te quero assim é falar também do teu amor e as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar alô Monique meu sol de verão oi minha água meu ar pessoal garçom pra me descer um pacote aí o cutica aí o castelo meu irmão derramando meu sol de verão minha água meu ar meu ar do sertão eu nasci pra te amar pra recordar meu sol de verão é o seu canal de músicas no youtube alô Valgenei Valgenei o tatu o negão e também o sales assim ó foi um tempo tão gostoso tempo bom eu não posso esquecer a gente amava jovem igual e dançava eiei 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 a saia cada vez faz mim subia a minha tensão e numa festa de arroba eu te dei meu coração olha o ciúme ciúme de você ainda tenho isso é o que eu prometi eu vou te dar aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar meus amigos Johnny Flash batendo e revelando sua foto na hora viu você leva uma lembrança dessa festa hoje aqui viu vai aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar sentado à beira do caminho eu vivia a esperar eu te amo eu te amo não cansava de falar olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar e como diz o cavalo de que vale tudo isso se você não me amar tem isso né se o lume de você ainda tem o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar se o lume de você ainda tem o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar está faltando você chegar nova comitiva do doutor Joécio Barbalho hoje é por aqui com a gente viu hoje em Bragança esse nome é considerado doutor Joécio Barbalho diretor geral do Detran Pará obrigado vai acredite numa coisa você não está aqui por um acaso pode crer meu irmão é senhor o coração está acelerado toda a família Ferreira lá de Belém o meu corpo inteiro está parabéns aí para a família Ferreira obrigado valeu de vontade de desejo desejo louco de te amar agora legal não vem muito acelerado não meu irmão vejo nessa palma a minha calma a minha alma a dor do medo é o desejo é o patrão cupim acorde cedo homem que comanda a melhor carne de som aí de Bragança viu alô cupim como é que é nas noites caladas ainda amada a flor alada além do tempo além do vento meu pensamento conduzindo a voz do não minha poesia se perdeu no meu penar vive então a alegria em cantar só restou na mente de um poeta que ele não desse mundo que é teu reino e faz doer e dá pra doer 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 e dá pra doer 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 Minha poesia se perdeu E então a alegria é encantar E o Rodrigo também, a Paula, a Dani e o Luciano, viu? De um poeta Esse mundo quer teu reino e faz doer E dá pra doer E dá pra doer Bora recordar, vai! E a noite? A noite se foi E o sol? O sol começa Isso é coisa dos jovens, isso aí, né? Eu tô sozinho aqui É doido? Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer E tudo? Tudo me lembra você E não vem, vem Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim A noite se foi O sol começa A brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Quando que hoje tá gostosa Vem, vem pra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim E o tom tá batendo a boa aí, olha Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Bora ver se vai Musicão, meu irmão A gente só dá valor depois que perde, meu irmão E com essa onda Eu acho que eu tô ficando louco Acho que estou Ficando louco Não é dor Não vem de pensar Tão somente em você Alô Marquinhos do Icuí É festa com festa E o meu sofrimento não vai durar pouco Se quem é o Mássaro Pênis Se eu não conseguir De uma vez te esquecer Acho que estou Ficando louco Tá que exista, Tom Não tem de pensar Ele, a Monique E todas as suas amigas Hoje aqui no Siqueirão Beijão carinhoso, ó E o meu sofrimento não vai durar pouco Toda assessoria Toda comitiva aí do doutor Joércio Barbalho E o grande diretor-geral do Detran Pará Obrigado, viu Valeu Pois a gente faz tanta coisa na vida Que o tempo passa sem sequer perceber O arrependimento vem logo em seguida Se a gente vive assim distante a sofrer Olha a bancada Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só sei dar valor em alguém Quando? Quando a gente pede querida Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só sei dar valor em alguém Quando a gente pede querida Ai, eu pude perceber Os erros que eu fiz na vida Só sei dar valor em alguém Quando a gente pede querida A gente vai brincando Vai curtindo Vai aproveitando Essa festa tá bonita, não dá? As famílias do Cajueiro Que hoje curtiram o cegueirão Que engraçado que eu sonhei com você E foi um sonho maravilhoso Foi assim, olha Sonhei com você Foi? Foi um sonho bom Assim A gente se amou Do princípio até o fim Comecei assim, olha Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou Pra viver aqui Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você Minha vida já não tem valor Eu beijei você 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 O pior já sofri, te amei e não fui amado Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam O que restou do que dei, infelizmente você destruiu A ingratidão, pede a feitão, como você lhe perdeu Fiz do teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu Você não quis me realizar, e preferi me abandonar Tudo acabado, sonhos desfeitos Tudo acabado, sonhos desfeitos O pior já sofri, te amei e não fui amado Malvada do amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam O que restou do que dei, infelizmente você destruiu A ingratidão, pede a feitão, como você lhe perdeu Fiz do teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu Você não quis me realizar, e preferi me abandonar Tudo acabado, sonhos desfeitos Tudo acabado, sonhos desfeitos Tudo acabado, sonhos desfeitos A menina da janela, fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela A menina da janela, fica sempre a me olhar Amigo relação, o rei do pescado de Bragança também, viu Só pra colocar nesse CD ao vivo E expressar o carinho, o respeito O meu amor, dá meu carinho pra ela Nosso camarada, nosso irmãozinho O cara que arrebenta no pescado em Bragança Alô relação Só pra ela, só pra ela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar Bora bebê, bora bebê Eu preciso lhe entregar E o Breno também, o Bruno O meu amor, dá meu amor O meu amor, dá meu carinho pra ela Garando o benguinho, obrigado, valeu O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela E a gente vai virando assim Bora garçom Dois pacotes aí pro Michel Promoções E uma mesa, meu irmão Bora garçom Coloca a música aí do cão meando Do cão meando e cantando Cão meando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, caminhos construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome em grandes plantações Para meu pássaro Pelas ruas marchando em recisos Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer E nós vamos agradecendo o carinho de vocês Hoje curtindo o nosso trabalho mesmo As famílias aqui do Cajueiro Valeu! A reventa DJ se queita Os amados armados, amados ou não Quase todos perdidos De armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam Antigas lições De morrer pela pátria E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Estou escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar Ao ler tudo vai descobrir E aí? Que tão distante Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga Tudo isso é ilusão No fim você só sabe Maltratar meu coração Olha só E se na minha ausência você descobriu Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar a loucura vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobriu Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Valdinho Blue Top DJ Siqueira Fazendo alegria de todos que curtem o nosso Siqueirão O melhor Para recordar agora sim vai A senhora Segura Bora Caribe Como é que é O dia amanheceu O sol já ralhou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Perder Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão foi embora e me deixou Quem sabe canta comigo vai Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo O meu amor Já comigo por aqui DJ Neto do lendário Rubi Forte abraço do Siqueira Meu irmão Seja bem-vindo Caribe Minha querida A saudade que eu sinto é grande Eu não posso evitar Desde esse momento Eita que o Caribe Tá daquele jeito Meu irmão E a gente vai fazendo Nossa performance Daqui a pouquinho Tem muita saudade Lá do fundão Volte por favor Quero ver Me tire desse castigo O que foi que eu fiz DJ Siqueira Meu amor Volte por favor Você me deu a vida E aí Eu quero estar contigo Minha querida Só de ser no meu Acho que marcaram Bala delário Bala preto Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei É muita onda Foi tão ruim Eu não vou testar Com você Meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica Meu amigo Rogério Homem do carimbó Da sorte lá do Sevilla Tá por aqui Tá curtindo no caribe Meu irmão Bora Rogério Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te lidei Eu senti na tua voz Um vibrar Como é que foi? Foi tão ruim Foi Eu também chorei Quando Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Olha a sorte Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Com certeza comissiva Do meu grande amigo Tony Smiley O homem do vidro temperado Tá na cidade que não dorme Vigia de Nazaré Obrigado ao grande Tony Smiley Por aqui A gente já abraçando Seus irmãos Tá bom? Eles são valor A Rose Carla Também o Rose Valdo E a Aline DJ Everton Mix Olha aí meu irmão Poder te abraçar Meu grande bem É você Meu amor Eu te dou Minha vida Fica bufa Nosso amigo Delano aí Dos varejeiros Tá curtindo hoje Aqui no Caribe Daqui a pouquinho Tem muita onda Pra rolar por aqui Olha pra mim Olha pra mim Eu também chorei Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor E não vai mais terminar Alô meu DJ Siqueira Mostra pra essa família O melhor Para você Assim, assim, assim O seu canal de músicas No YouTube Só no caqueado Só no caqueado Segura Vai Ai Ai Sim, sim Todo mundo de boa Todo mundo recordando Aí, olha Caribe Show Bora, perseguidores Bota o pé em vocês Meu irmão É de hoje Daqui a pouquinho Tem aquela saudade Lá do fundão Ei, Siqueira Meu querido amigo DJ Eberton Mix O cara que me acompanha também nas minhas lives E a gente fica muito feliz Falando em live E quero agradecer toda a galera que curte a live no vinil Do DJ Siqueira DJ Siqueira e o Lula Saudade A gente fazendo essa onda Todas as quintas e domingos Todo mundo recordando Só no caqueado Só no caqueado Só no caqueado Magalita, 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 Magalita E a Drica da Vótica A minha mãe de Nelson do Bengola Bora, Rodrigo Quero ver Margarita, 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 Margarita DJ Siqueira Bora, Caribe I get into my car And drove to a Spanish bar To have some fun Before the night is done Drinking tequila I feel so happy I see a young lady Dancing so sexy I went over And asked her What's her name? She replied My name is Margarita O que é 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 o que I want to conquer, she want to rumba I like the way she moves, I like the way she moves The way she samba A equipe sem limites por aqui, obrigado mesmo Sejam bem-vindos, meu irmão Bora curtir, bora curtir I want to jump margarita, I want to run margarita I want to jump margarita, I want to fuck margarita I want to jump margarita, I want to run margarita I want to jump margarita, I want to fuck margarita Mó, Móster CPS, o seu canal de músicas no YouTube é o senhor Ela passa o dia inteiro ali do meu lado Trabalha comigo e se fico cansado Me ajuda nas coisas que devo fazer Essa música é linda, cara Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas DJ Siqueira A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado Foi engano ou ligue mais tarde Eu penso em dizer É muita onda, senhor Mas meus olhos procuram por ela E como variado eu escondo a tristeza É onda E sofro galado, morrendo de ciúmes Digo é pra você E aí? E assim o castelo de sonho me fez Com amor e carinho, sem ela diz paz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz Saudade, cara Acredito que ela espera a minha cantada Se chama o seu nome, ela atende a pressada E fica encantada, olhando pra mim Ansiosa ela fala, feliz que já é sexta-feira Sexta-feira é Caribe, cara Mas não sei se ela vai dizer não Ou se vai dizer sim Meu irmão, pelo amor, tá no camarote, papai Como não digo nada, ela diz até sim DJ Neto do lendário Rubi Obrigado, meu irmão Forte abraço Até segunda-feira eu respondo E finge o sorrir E a cantada E a cantada pra aquele chupinho Que vivo sonhando As palavras bonitas Esquiando, ensaiando Não tive coragem Não me decidi É verdade E assim o castelo de sonho me fez Com amor e carinho, sem ela diz paz Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz Onde o cara debalsa Mais um fim de semana Pensei que já tivesse dado café E de novo a salva É tudo mesmo Outra vez até segunda-feira É tempo demais E a gente vai recordando, hein Caribe Show! Ei, Siqueira Toca aquela Aquela do fundão Que eu sei que você sabe Toca, filho Toca Vejo em ti A paz que eu perdi Tu é doido Olha-me Pra mim poder sofrer E aí? Sei que é só Com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Essa música que ainda avalou É o Marcelão Turístico Cadê ele? Ele não tá por aí, não? Bora, Marcelão! DJ Siqueira Ai, DJ Siqueira! Descobri Que tu nasceu Pra mim Só a ti Eu quero ver e ouvir Desta vez Vou ser feliz Ouça-me E a Nathalie Caribe Show daquele jeitinho Bem gostoso A família Saudade Veio pra recordar Obrigado, meu Na moral, na moral, na moral Bora, perseguidores! Não me faças Mas sofrer E tu, Joãozinho? Tu não dança, meu irmão? Só vivo pra ti Normalmente um viado Pra dançar contigo Aqui em cima Peraí Tu é doido, meu irmão! Não te esqueças Mas de mim E vem Minha Nathalie Parabéns pra Erika Que hoje está aniversariando Felicidade, está no berço Muita saúde pra você, Erika Obrigado É o senhor! DJ Siqueira O top DJ da saudade Não me faças Mas sofrer Segura! Só vivo Pra te querer Não te esqueça Esqueças Mas de mim Minha Nathalie Para recordar Vim pra ficar Só que não contava Com a saudade Ai, Avenida Show, né? Eu tava falando Pute Show, negão! Avenida Show, Joãozinho! Logo mais tem um Siqueira por lá! Duro foi sair Da sua casa E na estrada Sobreviver Duro foi deixar Maria Rosa Duro foi deixar Maria Rosa com bunda branca lá, meu irmão Toda manhosa Sem entender Saudade